Chove em quase todo o Brasil nesta sexta-feira. Alerta para a queda de granizo em partes do centro-sul do país. O risco é maior sobre as áreas vermelhas do mapa. O tempo fica firme, apenas entre o sul gaúcho e interior paranaense e entre Alagoas e norte do Pará. No interior nordestino, há alerta para a baixa umidade do ar, com índices de 20%. Tarde abafada, com máxima de 28 graus em Florianópolis e 35 em Rio Branco. São Paulo tem dia típico de verão. A máxima chega aos 31 graus e chove à tarde, com chance para granizo em alguns bairros. Em Natal faz 31, em Manaus 32. Em Cuiabá o tempo fica fechado, com chuva a qualquer momento. À tarde faz 29 graus.